Hoje pessoal, eu quero compartilhar com vocês algo que me deixou um pouco decepcionado em relação a minha carabina Rossi Johnny da terceira geração. Eu comprei essa carabina, pessoal, por ser uma das melhores da categoria para quem quer começar com o pé direito, mas notei algo que na minha opinião, pessoal, poderia ser melhor, ok? Então se você tem essa carabina Rossi Johnny da terceira geração ou pretende comprar uma, este vídeo é pra você, ok? Assista até o final e vamos pro vídeo! Essa é a carabina Rossi Johnny da terceira geração, eu vou estar deixando nos cards aqui o vídeo que demonstro ela e se você não é inscrito, se inscreve que é muito importante para o canal, ok? Pessoal, quando essa carabina chegou, eu por não conhecer nada sobre, não sabia que a mira viria desregulada, certo? Então eu eufórico pela chegada, dei alguns disparos, os quais não achei que fui bem devido à experiência, etc. Daí saí pra praticar e até gravei este vídeo, que tá aqui nos cards, com disparos de 20 e 30 metros, onde também não obtive um bom resultado, também ventava muito no dia, enfim. Voltei pra casa, pessoal, e dali alguns meses aprendi a regular com as dicas de um amigo, acabei aprendendo, mas comecei a notar que a mira desregulava muito fácil. Pude notar que era quando eu guardava no case da carabina, que eu corria o fato. Acredite, essa alça de mira infelizmente sai do lugar muito fácil, se bater em algum lugar, ou enroscar no case, enfim. Na minha opinião, pessoal, essa alça de mira, por ser feito o aperto com o parafuso, acaba que danifica o material, não permitindo mais ajustes fáceis. Então, pessoal, eu tive uma ideia, que logo que eu ajustasse a alça de mira, para que eu pudesse vir a ajustar com facilidade, fiz estas marcações de caneta projetora, para que sempre que desregular, seja feito a regulagem com facilidade. Para mim, pessoal, foi o que eu achei mais fácil e prático para fazer. E como eu disse, pessoal, não sou experto no assunto, também não sou o senhor da razão e nem quero ser. Cada um faz como bem entender e achar melhor. E caso alguém possa estar passando, ou esteja passando pela mesma situação, e tenha uma ideia, ou uma crítica construtiva, ou algo a dizer, deixe aqui nos comentários, é muito importante. Será muito bem-vindo, ok? Esta é a alça de mira que dá certo na Rossi Johnny 3ª geração. É a que mais dá certo, tem outras, mas garanto que essa dá certo, ok? E é isso. Este foi o vídeo de hoje, espero ter ajudado. E se você ainda não é inscrito, se inscreve, curte, comente, compartilhe com os amigos e até a próxima!